O vídeo hoje não tem introdução, não tem música de fundo, não tem roteiro pronto. Esse é o vídeo que eu realmente não queria ter que gravar. Hoje é dia 16 de janeiro de 2020, quinta-feira, por volta das 3h30 da tarde mais ou menos, começaram a pipocar mensagens no celular e dando conta de uma notícia de um jornal francês que ninguém conhece, que Christopher Tolkien teria falecido. A nossa reação inicial é não acreditar e achar que é mais um daqueles rumores que surgem de vez em quando na internet. Então eu falei para o pessoal da equipe do TT, vamos aguardar, vamos esperar algum posicionamento da Tolkien Society ou do Tolkien State. E infelizmente, alguns minutos depois, foi confirmado que o Christopher Tolkien faleceu ontem à noite Noite de quarta-feira Dia 15 de janeiro de 2020 Para todo mundo que conhece mais a fundo a obra de Tolkien, não tem como chegar na pessoa de Christopher Tolkien. Porque quando você começa a estudar a vida, o autor de Senhor dos Anéis, você vê que desde criança ele tinha um cuidado com os filhos, ele era um católico muito fervoroso, ele fazia questão de levar as crianças todo dia para a missa, inclusive se confessando e tudo. E Christopher veio dessa tradição. Embora Tolkien tivesse quatro filhos, três meninos e uma menina, Priscila, que ainda está viva, foi com Christopher que ele mais se identificou. Então, daqueles quatro filhos, Christopher sempre estava ligado no que o pai fazia. Ele escutou a história de O Hobbit antes que aquilo fosse para o papel, assim como os irmãos. Ele sabia decorar da história de Beren e de Lúcia desde o início, quando Tolkien começou a criar o conto. E até o ponto que, quando chegou a hora do Senhor dos Anéis, Christopher desenhou os mapas do Senhor dos Anéis. Então, quer dizer, o legendário está tão ligado ao pai quanto ao filho, porque o filho viu o pai dando sangue e suor por aquela obra. Então, desde criança, Christopher convivia com os hobbits, com os elfos, os Valar, tudo aquilo que o pai criou, todas aquelas histórias, aquelas lendas antigas. Então, a gente até entende, porque tem muita gente que acusou ele de ultra-protecionista da obra do pai, de querer dinheiro porque não liberava, ou talvez esperando mais dinheiro para poder liberar os direitos, para mais adaptações. Quer dizer, uma série de acusações infundadas. Mas é porque ele, assim como o pai, ele viveu aquele mundo. Ele viu todo o desenvolvimento da Terra-média, do legendário, todas aquelas histórias que Tolkien criou. Então, para ele era algo muito pessoal. Era praticamente tão pessoal quanto era para o próprio pai. Não é à toa que, quando Tolkien faleceu, ele deixou Christopher como seu herdeiro literário. E Christopher chegou a ser um excelente acadêmico. Ele tem a tese dele, virou até livro, uma saga nórdica. Ele participou de reuniões dos Inklings. Então, ele foi o último Inklings. Ontem, nós perdemos, então, o último Inklings. Ele, C.S. Lewis, foi tutor de Christopher Tolkien por um tempo, na tese que ele estava desenvolvendo. Então, era um homem realmente fora da curva. Sabia demais. Fez todo esse trabalho de arqueologia literária com as obras do pai. Começando com Silmarillion, em 77. Que, como ele mesmo dizia, não foi um livro perfeito. Teve seus defeitos, suas escolhas editoriais erradas. Mas ele mesmo reconhecia isso. E expôs isso. Depois, em A História da Terra-média. Que nós vamos ter acesso em breve aí no Brasil. E Christopher nunca parou de trabalhar. De nos oferecer mais e mais conteúdo desse mundo que nós tanto admiramos. Com 92, 93 anos, ele ainda estava lançando livros. O sonho dele era terminar de lançar... Ele já tinha começado com os Filhos de Rurin, num volume próprio. Ele queria lançar Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin. E ele conseguiu. Em 2018, ele lançou o último dos três grandes contos. Se eu não me engano, naquele mesmo ano, ele já tinha se desligado da Tolkien Society. Talvez por problemas de saúde, não sabemos. Se eu não me engano, 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 eu não me engano. E realmente, nós podemos dizer que é o fim de uma era. Um grande tolkienista que se foi. O maior deles, na verdade. Mas o legado está aí. Sempre que vocês forem reler o Silmarillion, principalmente essas obras póstumas, prestem muita atenção nas palavras do Christopher. Porque, às vezes, um parágrafo que seja, já traz uma explicação que vai iluminar aquele texto que ele publicou. É do pai. Christopher deixa a esposa Bailey, três filhos. Simon, Adam e Rachel. Ele vai ser enterrado no interior da França, que é onde ele já tinha demonstrado desejo de ser enterrado. Como a gente sabe, ele teve uma vida bem reclusa. Tanto é que é só agora que está sendo divulgado onde é que ele morava na França. E tudo, porque ele não queria divulgação, aparecer, nada disso. Durante esses dias aí, deve aparecer a causa real da morte. Mas, com essa idade avançada, a gente já deve... Pode ter sido algo do coração, ninguém sabe, né? Mas, doenças comuns de pessoas dessa idade. Eu combinei aqui com a equipe. E nós vamos... Esses dias nós vamos ficar enlutados. E, por isso, nós não vamos fazer publicações em nossas redes sociais. Só os vídeos mesmo que já estavam programados no YouTube. Tinha um vídeo para hoje. Esse vídeo aqui eu estou gravando na quinta, mas está sendo publicado na sexta. Tinha um vídeo da Inês. E a Inês cedeu o lugar dela para eu poder gravar esse vídeo. Porque o Christopher não podia ficar sem, pelo menos, algumas palavras. E domingo vai ter mais um vídeo. Que já estava gravado há uns dois meses. Hoje eu também não estava pretendendo gravar nada. Na verdade, eu ia editar um vídeo que vai ao ar no final de fevereiro. Eu gravo bem antecipadamente. Mas, infelizmente, eu fui obrigado a vir aqui para... Fazer uma última homenagem a Christopher Toll. Para quem quiser saber mais sobre a vida e obra dele, tem um vídeo aqui no canal. Um vídeo bem antigo. Já tem uns três anos. Mas eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Quem quiser ver mais, tem outros vídeos com o Christopher. Por exemplo, no dia de ler Tolkien do ano passado, nós colocamos o Christopher lendo uns trechos do Silmarillion. E tem a última aparição pública do Christopher Tolkien, que foi na revelação de mais algumas tapeçarias baseadas na obra do pai dele, no ano passado, lá na França. Inclusive, ele conta uma história bem bonita sobre quando o pai dele estava desenhando aquela aquarela de Valfenda. Então, tem toda a historinha lá do próprio Christopher falando. Está legendado aqui no canal. Também vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Então, apesar da tristeza que nós aqui na Terra estamos sentindo hoje, na verdade, eu tenho que me consolar porque, para mim, hoje, Christopher nasceu para a vida eterna. Está ao encontro do Grande Pai Divino e também do seu Pai Terreno e da Mãe também, né? Então, Christopher Tolkien, Descanse em paz e obrigado por tudo.